Tá Difícil Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Delis Xavier, o designer dos artistas Mão, minha na mão Tchau, tchau, tchau As meninas da pecuária é top, é top Quando o berrão estoque é mulherada no galope Quando o berrão estoque é mulherada no galope Galopá, 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 não para Você gosta do galope das meninas da pecuária Galopá, 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 não para Eu tô gamado no galope das meninas da pecuária Chegando, o diferente é fácil que eu sei a gente de papel e porta Entrei, dá pra outdoors look Chama! Eu vivo a vida no galo de ralo de card Do grandparents com o galope da roça O pacote tá sonhando mas eu falar do estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top, é top Quando o belanjo toca a mulherada no galope Quando o belanjo toca nous As meninas da pecuária é dope e é dope Quando o belanjo toca a mulherada no galope Galopar, 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 galopar Cê gosta do galope das meninas da tequila Galopar, galopar, galopar A foda mano no galope das meninas da pecuária E os meninos da pepada Chegando o diferente eu faço Chegando a gente se aguentou a casa Entregado a todos os sentidos De camisade de mente atualizando amor Eu vivo a linda do gado De raiva o clube de cavalo No chapão da roça A paz, a chuva bonita Mas vou falar o ensino que a gente gosta As meninas da pepada É top, é top Quando o belante toca é mulherada no galope Quando o belante toca é mulherada As meninas da pepada É top, é top Quando o belante toca é mulherada no galope Quando o belante toca é mulherada no galope As meninas da pecuária É top, é top Quando o belante toca é mulherada no galope Quando o belante toca As meninas da pecuária É top, é top Quando o belante toca é mulherada no galope Quando o belante toca é mulherada no galope Galopá, 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 galopá Galopá, 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 galopá O cabelo e o janel do lugar pro chapéu Tá cheia de terra, a unha de gel O dor de cabana agora foi trocado O dor de vento e o vento e o vento e o vento e o vento A luz era cheia de tanto bom Agora tá tocando o galopá A maquiagem dela agora é coelho Agora tá tocando o galopá A patricinha virou boiadeira Magou o vinho pra tomar chefeira A patricinha virou boiadeira Na castela O cabelo e o janel Não me deuida pro chapéu Tá cheia de terra, a unha de gel O dor de cabana agora foi trocado Deu um perfume e gostei do mar Que é a chave de vento e o vento Agora tá tocando o galopá A maquiagem dela agora é coelho A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou goiadeira A maquiagem dela agora é A patricinha virou goiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou goiadeira Sabe quem chegou ao porto? A goiadeira chegou ao vinho pra tomar cerveja Eu sou tipo um Desde pequena na lida Vivendo no mato Aqui tem boi, ó Tem, tem boi Tá de vermelho ainda As vezes eu vou de trator As vezes de cavalo Aí me aparece um playboy de carrueto Estilo vida louca Querendo passar o meu na minha boca Aqui tem boi, ó Aqui tem boi, ó Não dá pra passar pra beber O xisqueiro eu vou falar pra você Mas gosta de açúcar, pit 별로, cerveja e churrasco Aqui tem boi, ó Aqui tem boi, ó O xisqueiro eu vou falar pra você Mas gosta de som, de pitão, cerveja e churrasco Aqui na terra da roça, bebê Eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração, pega estrada de bar E ele é cercado de arame, faz favor É mais uma da boeteira Eu vou tirar esse casaco e só me trabalha Eu sou de bom Desde pequena, na vida do perdonado Aqui tem boi, tem canção Às vezes... Vocês eram muito legais! Aí me aparece um tempo de carro Relaxado e destruído a louca Querendo passar na minha boca Aqui na terra da roça, bebê Mas gosta de som, de pitão, cerveja e churrasco Aqui na terra da roça, bebê Eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração, pega estrada de bar Aqui na terra da roça, bebê Aqui na terra da roça, bebê Eu vou falar pra você Aqui na terra da roça, bebê 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 Oh... Alô rocha comigo, eu quero você Alô rocha comigo, rocha no bebê Toma coração, não puva por você Vai ficar chonado no que nós sabemos fazer Toma coração, não puva por você Vai ficar chonado no que nós sabemos fazer É a boiadeira e os irmãos Se não tem nada pra você, só teu amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim da noite a gente guarda o sacolado O escurinho do meu guarda, você não vai esquecer Alô rocha comigo, eu quero você Alô rocha comigo, roçando o bebê Toma coração, não puva por você Vai ficar chonado no que nós sabemos fazer Toma coração, não puva por você Vai ficar chonado no que nós sabemos fazer Toma coração, não puva por você Vai ficar chonado no que nós sabemos fazer Toma coração, não puva por você Vai ficar chonado no que nós sabemos fazer Toma coração, vapu, vapu, você vai ficar chonado no que nós sabemos fazer Toma coração, vapu, vapu, você vai ficar chonado na boiadeira viver É a boiadeira! Agora o nosso quadro Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A minha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um alvo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio, na pena do fim Agora o nosso quadro Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A minha boiadeira A minha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado Mas dois tocando o gado Não ser na vida inteira Nós dois tocando o gado Mas dois tocando o gado Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começo ano odonto e você navete Na sua camisa diz a minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi tão legal com nós dois Tocando o gado, a filha foi à beira Nossa vida no mato só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor De galão, chapelão, caminhonete suja de poeira É o chamar das boiadeiras Pra já dona cheira, sombra na carroceria e escara preta É o chamar das boiadeiras Eu tô chegando do jeito que eles gostam Eu tô levando minha cela galopa Quando mais brota na pista ele chora No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Upá, upa, 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 cabali Sitando no macetinho Upá, upa, upa, cabali Upá, upa, capa ali Galopando o garçozinho Upá, upa, 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 chord Sentando no macetinho Me apaixonei na boiadeira Ela se amarrar na laçada dos cowboy com a faixa preta Tchê, 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 tchê Madeira Tchê, 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 tchê Ela galava a noite inteira Tchê, 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 tchê Desse boiadeira Tchê, 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 tchê Madeira E, Drew, Sampaio Vai! Eu tô chegando, já é bom que eles gostam Eu tô levando minha cela galopa Quando mais brota na pista eles choram No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Vai! Upá, upá, cabalinho Upá, upá, cabalinho Upá, upá, cabalinho Galopando um dançadinho Upá, upá, cabalinho Upá, upá, cabalinho Upá, upá, cabalinho Galopando um dançadinho Upá, upá, cabalinho Upá, upá, cabalinho Upá, upá, cabalinho Sentando no machete Cheiro de terra molhada, as brutas da pecuária Vivela, chapéu, manga, laga, machador E no seu alto-falante o som é o nosso berrante Nem adianta é eu porque sempre eu já tô Vou misturar montão com o baile da gaiola Deixa a toca banca e com moda de viol A boiadeira virou maluqueira A boiadeira virou maluqueira A boiadeira virou maluqueira Solta, larga, daqui boca a boca Se prepara, a boiadeira vai brincar Quando me ver chegar, vai te apaixonar Senta que o show vai começar A boiadeira não para não A maluqueira mexe o rabão Cheiro de terra molhada, as brutas da pecuária Vivela, chapéu, manga, laga, machador E no seu alto-falante o som é o nosso berrante Nem adianta é eu porque sempre eu já tô Vou misturar montão com o baile da gaiola Deixa a toca banca e com moda de viol A boiadeira virou maluqueira A boiadeira virou maluqueira A boiadeira virou maluqueira A boiadeira virou maluqueira A boiadeira de cavalo Camão é de som no talo Eu adoro, não me amarro Deixote, cavadinho, oufivela de pião A boiadeira não para não A maluqueira mexe o rabão Mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum Deixote, cavadinho, oufivela de pião A boiadeira não para não A maluqueira mexe o rabão A boiadeira não para não Não para, não para Não para, não para, não Não para, não para A maluqueira mexe o rabão A boiadeira Explodiu Um hit é um hit Da porra menor Denis Xavier O designer dos artistas Porque tudo que eu quero Ou é proibido Ou faz gostoso Se a boca é o meu Deixarei o filão Usar de novo Não, 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 não 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 Tem de tudo Só não tem sentimento O que você fica Esse é o melhor do meu Diz Ah, esse gogo Pô-pô morena aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que você é pra frente Não a dorada É gente que você pega A lei de mim Esse gogo Pô-pô morena aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pela que chega pra frente tem uma porrada Gente que se apega além de mim As que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada a nós, a paixão sobe Os que prestam a gente nem se envolve E os que não valem nada a nós, a paixão sobe Na cama setenta lentes tem um olhar dos movimentos Dentro do mundo só não tem sentimento Na cama setenta lentes tem um olhar dos movimentos Esse cocô morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pela que chega pra frente tem uma porrada Gente que se apega além de mim Esse cocô morena aí derrete na boca Igual bombonzinho Pela que chega pra frente tem uma porrada Gente que se apega além de mim As que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada a nós, a paixão sobe Os que prestam a gente nem se envolve E os que não valem nada a nós, a paixão sobe E as que não valem nada a nós, a paixão sobe Todo grupinho de amiga tem que ter A caixa será que em todo rolê Não pode ver o grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E quem é pegadora que administra peso Fez a onda pra ir pro patrão Na turma do banheiro Pula com vinte e quatro horas na boca Dura dez minutos E quem é pegadora que administra E quem é pegadora que planeja a vida Fica no chão Fica no chão E quem é pegadora que planeja a vida Na primeira cantada E sentindo saudade De uma ficada E não fica dilutida Não, palhaça Eu, a emocionada Que pra vez da vida Na primeira cantada E sentindo saudade De uma ficada Dilutida Não, palhaça Eu disse, tira o pé no chão Isso é Portugal E tem a pegadora que administra peso Fez a onda pra ir pro patrão Na turma do banheiro Pula com vinte e quatro horas Dura dez minutos E quem é pegadora que administra peso Fica no chão Fica no chão E quem é pegadora que administra peso A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada E sentindo saudade De uma ficada Dilutida Não, palhaça A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada E sentindo saudade De uma ficada Dilutida Não, palhaça Para de olhar Decepção em cima de decepção Eita, amor que dá coisa no coração Acredita que era, nós é bandido Por que você fez isso comigo? Mãe mensagem só visualizou Nada de responder Fazer o quê? Correr atrás Que eu não te quero é burrice Que eu não te quero é burrice Que eu não te quero é burrice Na volta desse mundo Não fica por baixo Não vai ter frescurinho Pra abrir porteira E nunca nessa vida Depender de um mar Eu criei Fim e minha Pra ser boiante Na volta desse mundo Não fica por baixo Não vai ter frescurinho Pra abrir porteira E nunca nessa vida Depender de um mar Palhaço Decepção em cima de decepção Eita, amor que dá coisa no coração Acredita que era, nós é bandido Por que você fez isso comigo? Mandei mensagem só visualizou Nada de responder Fazer o quê? Correr atrás Que eu não te quero é burrice Gente, eu sou de casal Eu criei Filha minha Pra ser boiadeira Na volta desse mundo Não fica por baixo Não vai ter frescurinho Pra abrir porteira E nunca nessa vida Depender de um mar Eu criei Filha minha Pra ser boiadeira Na volta desse mundo Não fica por baixo Não vai ter frescurinho Pra abrir porteira E nunca nessa vida Depender de um mar E nunca nessa vida Depender de um mar Eu criei Filha minha Pra ser boiadeira Na volta desse mundo Não fica por baixo Não vai ter frescurinho Pra abrir porteira E nunca nessa vida Depender de um mar Eu criei E nunca nessa vida Depender de um mar Eu criei Elas gostam da minha voz No ouvido De sentir o meu cheiro Do lobby bandido Elas gostam de sentar no perigo Que se envolve sem medo Sem pensar no risco E se apaixona Música E se apaixona Vai com calma Depois de prendem Mas sabe que nós faz bem gostosinho É o chão dela pra roça E ela me pediu assim Nossa rosa em mim Nossa rosa em mim Tira o chapéu E a porta Que te bota Gostosinho Me bota Me bota Me bota Gostosinho Me bota Me bota Galopando Gostosinho Bebelinho Bebelinho Chama-me E solte Elas gostam da minha voz No ouvido De sentir o meu cheiro Do lobby bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo Sem pensar no risco E se apaixona No calcão Vai com calma E depois do prendem Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra você E ela me pediu assim Nossa rosa em mim Nossa rosa em mim Tira o chapéu E a porta E me bota Gostosinho Nossa rosa em mim Nossa rosa em mim Hoje tu virá um olho Galopando Gostosinho 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 Tira o chapéu E a porta E te bota Gostosinho Me bota Me bota Me bota Gostosinho Me bota Me bota Galopando Gostosinho Gostosinho A boiadeira Chega Bebe Gostosinho Que estúdio Gostosinho 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 Você fica maluco com a nossa jogada e a gente não para Nossa amassada, na galpada Você fica maluco com a nossa jogada e a gente não para E além de tudo isso, Porto Meu beijo vai te viciar Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Tira o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se preparar A lua da paixão A chama do sucesso Eu te falei pra não brincar com o meu amor Não me ouviu e outra vez você me enganou E a foto dela e a mensagem no seu celular Pra me chegar Eu sigo só E você com ela Quem ama por dois Sempre acaba chorando Não, não pode ser assim Eu queria voltar ao passado Pra viver o que foi apagado Lembrei da história tão bonita que vivemos Lembrei dos momentos que já esquecemos por você Varia tudo de novo Lembrei das histórias que parecem não ter fim Lembrei do que você representa pra mim Pra te ter Varia tudo de novo Você é o meu amor Denis Xavier O designer dos artistas